Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso site Grazi Cosméticos o nosso canal do YouTube da loja virtual Grazi Cosméticos onde você compra todos os produtos de catálogo, a pronta entrega rapidamente, confiavelmente entregues na sua casa aqui estão alguns depoimentos de quem já comprou com a gente tanto nos nossos marketplaces americanas, Casbahia, Mercado Livre como também compra direto na loja sempre tem um descontinho a mais na loja, um carinho a mais na loja que é onde tudo começou e a gente veio fazer um vídeo muito pedido aqui no canal que é o Lendo o Rótulo da Embalagem a gente sabe que vocês não lêem muitas de vocês comentaram adoramos os comentários, já comenta aí, você lê o rótulo da embalagem? não? então deixa que a gente lê pra você então hoje a gente veio ler o rótulo da embalagem do Peeling Renew Clinical Clareador e Textura Uniforme Peeling Rejuvenescedor Avançado com Complexo Multi Acid 5 todas essas formulações, elas são desenvolvidas nos Estados Unidos por mais de 200 ou 300 especialistas de pele direto do Instituto Avon de Tecnologia de Pele isso mesmo então o Renew Clinical é uma opção aos procedimentos cirúrgicos com tratamentos cosméticos especiais específicos para combater sinais de envelhecimento da pele o Renew Clinical Peeling Rejuvenescedor Avançado foi desenvolvido para ser um peeling eficaz e seguro de uso doméstico proporciona resultados comparáveis aos peelings com ácido glicólico a 35% em 6 atributos textura, clareza, tom uniforme, pigmentação, tamanho dos poros e fotodano geral que é o envelhecimento por emissão dos raios solares então faz toda essa diferença na sua pele desenvolvido por cientistas do Avon Skin Care Institute que é o Avon de pele, que eu falei para vocês este peeling rejuvenescedor avançado contém nossos mais alto nível de ácido glicólico que é um dos principais ingredientes recomendados por dermatologistas para cuidados com a pele produz um efeito de esfoliação controlado para refinar e renovar a aparência da superfície da pele formulado com nosso exclusivo complexo multiácido 5 que contém ácidos glicólico e alurônico de forma sódica trioxaldecenanediódico teodipropiônico e salicílico esta fórmula eficaz foi desenvolvida para remover células mortas e revelar uma pele renovada retexturizada retexturiza a pele reduzindo as linhas de expressão e as imperfeições ajudando a uniformizar o tom da pele ele sozinho não dá resultado então vou responder primeiro aqui as perguntas que fizeram para a gente no canal e também direto no site ele sozinho dá resultado? não você vai perceber uma pele mais hidratada, mais limpa mas ele sozinho não vai resolver tem que estar usando um hidratante noturno tem que estar usando o protetor solar ai gente, o protetor solar é imprescindível nem que você não passe o hidratante noturno de manhã tem que passar hidratante tem que passar protetor solar combinado? o que mais perguntaram? já vou tentando responder tudo o que vocês perguntaram para facilitar mas se tiver mais perguntas, por favor, deixa aqui que a gente vai responder também bem rapidamente também tá ok? então foi observado que 100% das mulheres testadas apresentaram uma melhora na uniformização do tom da pele após 7 semanas de aplicação em dias alternados os resultados são baseados em estudo de eficácia clínica realizado nos Estados Unidos da América conduzido por dermatologistas durante 7 semanas com 64 mulheres entre 30 a 55 anos e comparado com os peelings profissionais de ácido glicólico então, o modo de usar em dias alternados pela manhã ou à noite é uma vez por dia só em dias alternados aplicar na pele limpa e seca usando o lado texturizado do disco passar suavemente e por igual no rosto e pescoço em movimentos circulares evitando a área dos olhos esperar alguns instantes para que o produto seja absorvido pela pele não enxaguar continue com seu tratamento cosmético e hidratante e rinil preferidos não consta aqui no rótulo mas é importante ressaltar o disco é de uso único então você vai descartá-lo porque lá vai estar todas as células mortes se você repassar aquele disco você vai estar colocando sujeira na sua pele tá ok também imprescindível tá passando o lado é... áspero tá? não liso que lá tem mais produto então as precauções inflamável uso externo não ingerir em caso de contato acidental com os olhos enxaguar abundantemente havendo irritação suspenda o uso e procure por orientação médica não aplicar nas pálpebras nos cantos externos do nariz e na boca e na pele da boca e na pele irritada ou lesionada evitar exposição solar durante o uso do produto durante a primeira semana de uso aplicar pequenas quantidades de produto em dias alternados nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardor pinicação ou ressecamento da pele persistindo o incômodo suspenda o uso imediatamente do produto e procure orientação médica para o uso durante a gravidez consulte um médico não usar em criança não usar em criança ok atenção este produto contém alfa-hidroxiácido que pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol e a possibilidade de queimadura solar use protetor solar evite exposição ao sol durante o uso do produto e uma semana após mantenha longe do calor ou chama evite calor excessivo mantenha a embalagem bem fechada longe do fogo e fora do alcance de crianças então gente é importante estar ressaltando todas essas precauções é um produto químico é um produto forte para dar um resultado então tomem bastante cuidado tá e vocês vão ter excelentes resultados alguns ingredientes aqui que é a água o glicólic ácido álcool propilene glicol PEG-8 de meticone amônio hidróxido triaxodecanedioic ácido trotodipropionic ácido glicerina salicilic ácido mel ok de sódio EDTA ananas sativos fruit extract cucumus sativos fruit extract sódio ialuronate aloe barbadensis leaf juice pentilene glicol biozacridi biozacridi ganuuan ou ganum lentinos edodes extractos camomila recutita flower extract carica papaya fruit extract gente é a união de toda a química com muita coisa natural vocês viram aqui camomila papaya aloe vera então promete muito realmente o resultado ele está sendo muito positivo está todo mundo usando e amando se você já usou deixa seu comentário aqui se você já comprou no Grazi Cosméticos comenta aí o que você achou do atendimento a gente está aqui para fazer realmente diferença nessa internet para te atender como se fosse seu revendedor da porta ao lado com muito carinho com muita atenção com muita rapidez tá então se tiver alguma dúvida na hora de comprar escreve para a gente tem Whatsapp tem Facebook escreve aí para a gente qual é a sua dúvida qual é o seu medo que a gente vai estar eliminando para que você faça a sua compra e para que você aproveite muito os produtos tendo aí uma autoestima elevada tendo uma saúde melhor porque quem se cuida tem uma saúde melhor e também lembrando que a alimentação além de todo esse tratamento alimentação ela é muito importante gratidão 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 e aí vamos lá